Eugênia, e a interposição fraudulenta tem apenas cunho administrativo, perder a mercadoria ou também tem eventuais reflexos na esfera cível e penal? Dá para a gente dizer que o administrativo é a sua sorte se você tiver só o reflexo administrativo, que seria, dentro da interposição fraudulenta, você ter a suspensão do radar ou então a desabilitação, hoje que é a tecnologia usada, você perde o direito de utilizar o radar, ou seja, paralisa toda e qualquer operação, mesmo que você tenha uma operação em mar ou aérea chegando, você não vai conseguir registrar, acabou, fica sem, e aí dá aquela dor de cabeça. A gente vê, assim, cliente que embarca sequencialmente, 5, 6 embates por mês, pegou o primeiro aqui com interposição fraudulenta, todo e qualquer outro, se ele tiver uma penalidade aplicada e com desabilitação, ele não vai conseguir administrativamente registrar essa mercadoria. Ela vai ficar ali no armazém, no porto, esperando para que você venha registrar ou devolva para o exportador ou tome outras soluções. Mas na esfera civil, a gente tem, sim, em termos de direito empresarial, a gente tem a inaptidão do CNPJ, ou seja, você tem a paralisação completa das atividades da empresa. Em que sentido? O banco vai encerrar a sua conta bancária com o dinheiro que está ali dentro. Se você tiver empréstimo bancário, ele vai vencer antecipadamente. Então, se tem empréstimo bancário, você tinha lá um Finimp, tinha lá uma linha de crédito super boa, como você não tem mais CNPJ, você morreu. Se você morreu, tudo que está relacionado a você, vence. E aí você tem que pagar. Você não vai conseguir fazer o pagamento dos teus empregados, nem o registro dentro do sistema da previdência dos teus empregados. Isso são só repercussões. E na esfera criminal, você vai ter, sim, que comprovar que você não cometeu fraude. Porque a interposição fraudulenta, como bem diz no nome, tem a ver com fraude. E fraude é um crime que pode ser cometido por N formas. E aí o Ministério Público Federal, por meio de uma representação feita pela Receita Federal, essa representação é uma obrigação do fiscal, uma vez que ele conclua pela interposição fraudulenta, ele tem que representar. Vai ser instaurado um inquérito policial, a Polícia Federal vai te chamar para prestar esclarecimento, vai chamar o despachante, vai chamar o agente logístico, vai querer entender o que está acontecendo, vai olhar todo o teu procedimento administrativo para ver o que aconteceu e vai determinar se você vai responder como réu uma ação penal por fraude aduaneira. E aí, se eles entenderem que você cometeu fraude aduaneira, tem, sim, penalidades. Quais? A fraude aduaneira, ela presume, por exemplo, que você falsificou o documento, porque se aquilo que você disse para a Receita é mentira, então aquilo que você escreveu no papel que você entregou para a Receita Federal é mentira. Então você responde pelos crimes de falsidade, documental, material ou ideológica, material ou se o papel foi falsificado, a ideológica significa o conteúdo do que está lá dentro é uma mentira, você responde por sonegação, dependendo da situação, por evasão de divisa, evasão tributária, aí vai depender um pouco mais do contexto, mas você tem reflexos criminais, sim, e são bem severos. Na questão da inaptidão do CNPJ, é válido sempre colocar que existem clientes que têm a estratégia de sair e falar Ah, então, tudo bem, vou abrir uma outra empresa. Qual que é o problema de abrir uma outra empresa? Você herda no teu CPF o histórico do teu CNPJ. A Receita que vai avaliar a tua outra empresa é a mesma Receita Federal que te aplicou a pena de interposição fraudulenta. E eles têm sistemas ultramodernos hoje em dia. Então se você aparece como sócio de uma empresa nova, automaticamente ele vai ver que você foi sócio de uma empresa que foi penalizada com interposição, seja porque usou um terceiro, seja porque não comprovou a origem do recurso, enfim. Independentemente da razão, se você foi penalizado por interposição, você vai ter um problema. Música 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 Legenda Adriana Zanotto